Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher Cada hit na favela vai É um terremoto Relaxa minha xerequinha Relaxa minha xerequinha Relaxa minha xerequinha Relaxa minha xerequinha Esse é o DJ Wizard caralho O bruxo das Américas Mas mas esse é o Leda 17 Sucesso com a mulher Relaxa minha xerequinha Relaxa minha xerequinha Relaxa minha xerequinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL